Mas, eis que surge, senhores senadores, senhora senadora, nos últimos tempos, uma proposta nova, sem prejuízo da discussão dos sistemas eleitorais, que em vigor ou havirem a ser instituídos para eleição de deputados estaduais e eleição de deputados federais, buscarmos um sistema próprio para eleição de vereadores, nas cidades de mais de 200 mil eleitores, cidades onde há, pelas regras constitucionais, a exigência de maioria absoluta para eleição do Executivo. O senador Pedro Taques, na última reunião da Comissão de Reforma Política, disse com toda razão que não existe no Brasil, na luz da Constituição, uma obrigatoriedade de termos o mesmo modelo, o mesmo sistema eleitoral, nos três níveis em que se estrutura a federação, União, Estado e Município. Tanto é assim que a Constituição Federal, ao estipular regras para eleição de deputados estaduais e federais, afirma que o critério do voto proporcional, a regra do voto proporcional é aplicável aos parlamentares do Estado e aos parlamentares federais, mas silencia em relação à eleição dos vereadores. Dir-se-ia que a lei orgânica dos municípios disciplinaria essa questão, mas se examinarmos as competências legislativas privativas da União, nós veremos que entre elas está a legislar sobre matéria eleitoral. Logo, nós poderíamos implantar este sistema do voto majoritário para eleição de vereadores nas cidades, acima de 200 mil eleitores, por lei ordinária, sem necessidade de recurso à emenda constitucional. Dir-se-ia, mas a proporcionalidade é regra na Constituição do Poder Legislativo Nacional, é um princípio implícito na Constituição. Então, discordaria eu desta opinião, porque nós vivemos num sistema onde o Legislativo Federal é bicameral e uma das casas é eleita pelo voto majoritário e a outra eleita pelo voto proporcional. A eleição do vereador pelo distrito, e aí eu me refiro ao distrital puro, num distrito recortado no território das cidades, acima de 200 mil eleitores, seria uma mudança extraordinária na cultura política do país. A repercussão dessa mudança seguramente iria muito além das cidades onde ela seria implantada. Eis que, nos 80 municípios com mais de 200 mil eleitores, nós temos, vivem 47% dos eleitores brasileiros, 47 milhões de eleitores, melhor dizendo, 38% do corpo eleitoral do país. Veja, eu creio que não há lei de ficha limpa que supra o conhecimento direto do eleitor sobre a vida da pessoa que se apresenta para pedir o seu voto. não há segurança melhor, maior, na fidelidade do eleitor, do eleito ao eleitor, do que o acompanhamento da situação parlamentar pelos seus vizinhos. Vejam que resultado isso daria, senhores senadores, se nós implantássemos esse sistema na cidade de São Paulo, por exemplo. São Paulo tem 8 milhões e 500 mil eleitores, 55 vereadores. Há regiões inteiras de São Paulo que não tem um vereador da cidade de São Paulo a quem recorrer para a solução dos seus problemas. Problemas que são próprios, às vezes, até da zeladoria da cidade. Eu mesmo vivo numa região de São Paulo onde não tem um vereador. Veja, em vez dos 55 vereadores disputarem eleição num colégio eleitoral de 8 milhões e meio de eleitores, os vereadores seriam eleitos em distritos eleitorais de 155 mil eleitores. Seria possível aí, então, se debater a fundo os problemas do bairro, discutir as suas soluções, ter vereadores efetivamente vinculados à vida da comunidade.